Você tinha que pegar mais leve na forma de ser Quero que seibas falar a distância, não é forma de amar Aquele beijo, aquele abraço, o que tu quer dizer é coisa séria Amor e fala sério, não me põe no panzeiro Essa é a tua forma de me amar e podes crer ou te convencer Amor e seja séria, não tens amigo um cuar Ai amore, chega mais perto por favor Fala mais alto, ai amore, ando a te ouvir Aquele beijo, aquele abraço, aquele toque, o que tu sabe Eu vou retribuir agora, vamos pipocar Ai amore, chega mais perto por favor Ai amore, fala mais alto, ai amore, ando a te ouvir Aquele beijo, aquele abraço, aquele toque, o que tu sabe Eu vou retribuir agora, vamos pipocar Meu amore, meu amore, ando a te ouvir Vamos pipocar Vamos pipocar Sobrou, meu amore, ando a te ouvir Vou fazer sentir o nome Vamos pipocar Ai amore, chega mais perto por favor Fala mais alto, ai amore, ando a te ouvir Aquele beijo, aquele abraço, aquele toque, o que tu sabe Eu vou retribuir agora, amore, ando a te ouvir Ai amore, chega mais perto por favor Fala mais alto, ai amore, ando a te ouvir Aquele beijo, aquele abraço, aquele toque, o que tu sabe Eu vou retribuir agora, amore, ando a te ouvir Vamos pipocar Chega, meu amore, ando a te ouvir Aquele beijo, aquele abraço, aquele toque, o que tu sabe Eu vou retribuir agora, amore, ando a te ouvir Ai amore, chega mais perto por favor Fala mais alto, ai amore, ando a te ouvir